A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso apreciou 20 matérias durante reunião. 13 projetos de lei tiveram parecer favorável, alguns rejeitados e dois deles foram tirados de pauta. Um projeto de lei de autoria do deputado Liseu Nascimento estabelece providências sobre as prisões cautelares e ao cumprimento de pena dos guardas civis municipais no estado de Mato Grosso. No caso de serem presos, os guardas municipais teriam direito às celas separadas dos demais custodiados. A cidade de Varzegranda nós temos a guarda municipal, uma guarda armada que faz prisão, que faz apreensão de veículo, que faz todo tipo de trabalho ali da segurança pública, o combate à criminalidade também. Então nós temos aqui em algumas cidades do estado de Mato Grosso as guardas municipais e esse projeto de lei, ele vem a fazer um tratamento desses guardas municipais a exemplo dos demais membros da segurança pública em caso aconteça qualquer tipo de situação envolvendo eles em questão de prisão ou detenção. E isso nós estamos trabalhando, esse projeto de lei que vai fazer com que nós evitamos ter uma tentativa de contravida desses policiais, um atentado contra a vida desses profissionais da guarda municipal em caso de ser colocados em uma cela composta de outros tipos de detentos, muitas vezes aí faccionados ou criminosos. Durante a reunião da Comissão de Segurança Pública aqui no Parlamento Estadual, o deputado Eliseu Nascimento, presidente desta comissão, comentou sobre os reflexos da audiência pública que ele realizou com os servidores que estão no cadastro reserva. São alunos aprovados para o concurso das polícias militar, civil e do corpo de bombeiros. Eles continuam aguardando o chamado do governo do estado, mas até o momento o deputado ainda não tem uma resposta. Falou também que os quadros das polícias aqui no estado é bastante deficiente nesse momento, a falta de pessoal. Por tudo isso, muitos policiais estão em crise, passando por depressão e crises de ansiedade. O desgaste físico e mental dentro das instituições, em especial a polícia militar, é muito grande. A carga, a sobrecarga de trabalho é muito grande. A falta de efetivo é um dos fatores. Por isso também a nossa preocupação na convocação desses profissionais. E acaba o profissional da segurança pública adoecendo. É as coisas particulares que ele tem que desenvolver, é a escala de serviço que muitas vezes há uma certa perseguição e retaliação destes profissionais. E além de tudo isso, ainda tem aí as extras que eles acabam trabalhando mais ainda, nas próprias extraordinárias, muitas vezes até obrigatório. Tem alguns que não têm interesse de fazer o trabalho extraordinário, que é a escala extra, mas o próprio dispositivo de lei, ele cria uma obrigatoriedade. O cara é remunerado, mas mesmo assim, às vezes não é vontade dele estar ali. Então nós também estamos trabalhando um projeto de lei para que ao invés de colocarmos ali na lei obrigatório que ele vá ao trabalho da extraordinária, ele seja voluntário, ele seja convidado a poder fazer o trabalho e se caso ele não quiser optar em não ir e tirar folga, ele que fique de folga. Então são muitos os fatores que geram um desgaste físico e emocional. E isso está afetando a instituição, está afetando os profissionais e muitas vezes dentro da própria instituição, alguns tirando a própria vida e tirando a vida de colegas de trabalho. E isso nós não podemos mais admitir, que a instituição apenas vejam esses tipos de tragédias acontecer dentro e não ter nenhuma providência plausível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti